Olá, bom dia! Mais uma edição do Jornal Gente no Ar, pela Rádio Bandeirantes, pela Band News TV. Estamos aqui falando para todo o Brasil, nesta quinta-feira, dia 17 de outubro de 2024, os destaques de hoje. Eu começo falando sobre essa intenção, ou talvez suposta intenção, do governo Lula de promover um corte de gastos real. Será, minha gente? Enfim, esse assunto tem sido ventilado, tem sido colocado em pauta, principalmente por dois ministros do governo Lula. Fernando Haddad e Simone Tebeti estariam articulando um pacote de corte de gastos para que a regra da meta fiscal possa ser cumprida. E aí a gente começa a ver uma notícia pingando aqui, outra picocando ali. Às vezes um deles vem e fala em público a respeito desse assunto. É aquele balão de ensaio. Você começa a criar um clima para que o assunto seja debatido. Cortes em saúde, educação, previdência, benefícios para judiciário, militares. Será? Difícil de acreditar num governo que foi eleito na plataforma do presidente da república com uma visão completamente diferente dessa. Mas, pelo menos, é um discurso diferente do adotado até agora de equilíbrio fiscal atingido pela arrecadação mais alta, ou seja, pelo aumento de impostos. A ministra do planejamento, Simone Tebeti, deu um passo a mais e falou o seguinte, olha, a gente está fazendo aqui um pacote com 20 a 30 medidas que a gente pode mandar para o congresso. Todas elas para redução de gastos. Ué, mas cadê esse pacote? O que é que falta? Falta combinar com o presidente da república. É estranho isso, não é? Porque o mundo econômico debate o tal pacote. Os ministros vêm a público e dizem que já tem esse pacote feito. Isso ainda não foi mostrado ao presidente da república que vai dar ou não o sim. Siga aqui, corte isso aqui, vamos lá. Muito estranho. Bem, o fato é que os ministros estariam esperando um momento melhor para falar com o presidente da república. Como ele vai viajar na semana que vem para a Rússia, para a cúpula dos BRICS? Aliás, com cobertura aqui, viu, do jornal Gente, com a Sônia Blota, que vai estar lá em loco, em Kazan, na Rússia, acompanhando esse evento. Mas o presidente vai na semana que vem, volta ao Brasil e aí quando voltar deve receber esse presente, esse pacote para ele analisar. Ontem o presidente Lula se encontrou com banqueiros e o assunto esteve em pauta. Ele teria dado a impressão aos presentes de que sim, apoia a ideia de Haddad de cortar gastos. Mas falou isso de forma genérica. Não, está tudo certo. O ministro tem meu apoio. Será que dá para acreditar nisso? É difícil, né? Porque assim, uma divergência séria como essa jamais seria exposta na frente de terceiros. O que a gente tem aqui nessa história toda? É uma pressão colocada pela meta fiscal que prevê o seguinte. Se a meta não for cumprida, tem corte automático em gastos. E aí o raciocínio é, se vai haver isso, já que as contas não estão fechando, não é melhor se antecipar e elencar cortes? Ao mesmo tempo, a gente tem visto aqui uma melhora na classificação de risco do Brasil nas agências internacionais. Na MUDES, por exemplo, agora há algumas semanas, nós estamos a apenas um passo, um grau do chamado grau de investimento. O que falta, segundo a agência? Aquilo, o controle dos gastos públicos. Qualquer ministro da Fazenda e mais do que isso, qualquer presidente da República gostaria de colocar no seu currículo uma notícia positiva como essa. Como o Lula já fez na sua segunda gestão no governo Lula II. O que é que falta para tudo isso aqui andar para frente? Falta combinar com o presidente da República. E agora, passado o segundo turno da eleição municipal, 2026, com a eleição presidencial, surge com toda a força no mundo político. A gente tem acompanhado por declarações recentes e muito claras do presidente da República que ele aumentou a convicção de que o Estado não deve ter o seu tamanho reduzido. Como seria promover um ajuste fiscal em pré-campanha para 2026? Pode ser aquela história de sempre, né, meus amigos? Você vem, fala, coloca uma intenção, já sabendo que você não vai cumpri-la e que não existe a menor vontade de cumpri-la. E aí você fala, ó, pelo menos eu tentei, mas não consegui.